Melhores momentos do primo pobre, Carol Dias e André Dias no Ticaracatcast, dando aula sobre finança e investimentos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Bom vídeo. E tem o tal do consignado. Então assim, cara, eu tenho dó do aposentado brasileiro. Por isso que eu falo, não pense, eu acho que a pessoa não pode pensar que não vai ficar velha um dia e não se garantir. Eu até ia falar isso daí, porque assim, aqui, nós devemos, assim, o canal aqui deve ter muitos jovens. Aliás, um grande beijo pra todos. Você que é jovem, começa já. Esse negócio de falar assim, ah, porque os jovens às vezes não tem essa mentalidade, o cara é o que ela falou, que vai ficar velho. Quanto mais cedo você começar, melhor. Em vez de ficar gastando tudo no bar. E outra coisa que tá fazendo o caralho, e outra coisa que é do caralho. Vai empolgando. Não, e você pode começar com um pouquinho. Exato. O negócio, ah, eu preciso ter um milhão pra começar a investir. Começa com seus 50 reais. Na bolsa de valores, com 3 reais, você já tem ação pra comprar. Ação boa. Vai que do caralho. Agora tá um pouquinho mais caro. Sanepar, eu tava na cabeça. Mas Sanepar? Sanepar é uma baixa. Não, Sanepar subiu um pouquinho agora. Tava 3,50, subiu pra 5,50. Aliás, uma baita empresa. Mas é você que tá aí jovem. Escuta, gente. Escuta mesmo, porque você vai juntando. Sim. Você vai poupando com seus 18. Deve ter muita gente jovem, né? Eu tenho 25, pessoal, né? E aí você vai poupando. Faz uma baita diferença. Eu, com 32, vou começar a poupar agora. De CRT, né? Mas, meu, ajuda muito. Porque você vai fazendo o filho do carioca daqui, sei lá, quando tiver mais... Com seus 40, 45, pô. Eu quero que ele entenda. Já tá informado, exatamente. Eu quero que ele entenda. Só isso. Valorize o dinheiro e tudo. O valor do dinheiro, né? É muito importante pro jovem. E como você pode criar uma gordura. Pra você entender como funciona a máquina. Porque o grande problema da gente é entender. Porque as pessoas falam, você faz assim, você vê o Sadenberg na tensão. Veja bem, o indexador. Fala aquela puta aramaica. É uma puta zona, né? É igual assistir CNN hebraico. Você fica assim, ó. Não assimila. É, aquilo não entra na cabeça das pessoas. Não, não entra. Agora, quando eu pego o primo pobre, vocês, e começa a descer. Simplifica a coisa, é. É. Porque só do cara guardar uma coisinha, né, primo? Sim. O mínimo que seja. Por exemplo, um cara que ganha hoje dois salários mínimos. Vamos lá. O que que dá pra ele fazer? Falei, igual o Galvão agora. Olha lá. Cara, tem um negócio que é assim, né? Quanto que eu devo investir? A minha dica que eu dou é assim. Invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas, e curtir a vida um pouco. Curtir a vida um pouco. Um pouco. É. Todo mundo quer curtir a vida como se não houvesse amanhã. E fazer cada vez mais boleto. É, é, é. Porque quanto mais você investir, assim, primeiro, não tem como você enriquecer sem investir. Pro pobre, né? No meu caso, que eu falo pra pobre, né? É difícil, vai exigir esforço. Mas se você não investir todo mês, você não vai enriquecer nunca. Porque o que faz você um rico não é o tênis, você usa o relógio. E sim o tanto de dinheiro que você tem no banco. Guardado, exatamente. Você tem que aumentar e investir ali. E aí a pessoa chega e fala assim, pô, Duda, mas você não sabe minha situação, eu ganho 2 mil só. Eu sei, vai ter que fazer uma renda extra. Tipo assim, eu chego e falo, cara, se você investir 600 reais por mês ou 300 reais por mês, daqui a 10 anos você já vai ter dois pau pingando na tua conta. Pô, Duda, 300 reais, tá louco? Da onde que eu vou tirar 300 reais? Ué, se você fizer um dia por semana de Uber, depois do teu horário de trabalho, você já consegue 300. Se você vender um bolo por semana, se você fizer uma faxina... Se você der uma esforçadinha. Sim. Pô, tem gente lá no meu canal lá que começou a fazer bico de diarista de sábado, 800 conto. Fora o salário dela. Então vai ter que fazer um esforço. Mas só voltando uma coisa, sabe um negócio que a gente é condicionado a pensar que é muito ruim? A gente pensa que da hora que a gente nasce, até os 22 anos a gente estuda. Dos 22 até os quase 70 a gente trabalha que nem uma mula. E com 70 a gente descansa. Cara, não faz sentido isso, entende? Que vida zoada, velho. Quando eu estiver podre, mano. Quando eu estiver com hérnia, não aguento fazer mais nada. Não tenho ano pra viajar, eu parei. Então, quando a gente estuda sobre investimento, a gente percebe que mesmo uma pessoa pobre, se ela fizer um esforço e investir uma graninha ali que seja 300, 400 por mês, daqui a 20 anos ela já vai ter muito mais dinheiro que um aposentado. Então, parar de relacionar a aposentadoria com 70 anos. Que nem o seu filho, por exemplo, com 14. Cara, eu não falei brincando. De fato, ele pode tranquilamente ser milionário com 30 anos, começando a investir agora. Agora, imagina um cara com 30 anos. Claro que inflação e tal, mas nos dias de hoje. Com um milhão, velho, rende 10 mil reais por mês. Não pode engravidar uma mina. Já dá pra casar. Caralho, já dá pra casar. Já pode engravidar. Já pode engravidar. Não vai foder o pai. Se separar. Já tem pensão alimentícia. Aí lascou, né? Não, mas já tem uma caxanga, pô. Já tem, já tem. Pelo menos um cantinho. É, ué. Quando você engravida alguém, você, pô, pra dentro de casa do pai é que é foda, né? É. Pelo menos um cantinho já começa, né? Sim. E mesmo, não precisa ter. Até a gente tava conversando sobre isso hoje, né? Tem gente que parece que tentarem ser milionário. Cara, se você juntar 300 mil, já é 3 pau na tua conta todo mês. Entende? Tipo assim, porque isso é uma coisa que faz as pessoas desencanarem. Ah, não, vai demorar. Eu nunca vou conseguir ter milhões. Não, mas não precisa. Peraí, peraí. Você tá esquecendo de uma coisa aí, cara. É. Não ilude o pessoal. É. Tem uma coisa chamada IR. Hum. Sim. Ah. 22% é do governo, tá? É. Do seu lucrinho, o governo, do seu esforço aí de diarista, de o caralho, 22% do que lucra dos 3 mil, vai pro governo, é ou não é? É. Sim. Tem uma taxa que vai cair e tal. Vai até 15, é. É, mas só pra deixar claro. Então não é bem 3 pau. O que ele tá falando é uma base, mal menos. Eu sei, mas tem que falar isso. É que tem investimentos hoje que rendem mais que 1%, por exemplo. Então, se você pegar isso aí, mesmo tirando o imposto de renda, já dá praticamente 1% que daria os 3 pau, né? Mas o ponto é, ah, eu não vou investir porque tem imposto de renda. Caramba, você prefere ter 300 mil e pagar imposto de renda ou não ter porcar nenhum e continuar pobre daqui a 20 anos, né? Não, só pra lembrar que é 3 pau, não. Tira 20% aí. Sim. É, dependendo do investimento, sim. Tem alguns que são isentos, LCs e tal, mas aí vai depender do que você for. Isso acontece, por exemplo, a minha doméstica, a dona Dercy, ela trabalha lá em casa, só que de final de semana ela faz feijoada pro bairro dela. Teve uma outra amiga minha que é modelo. Uma renda extra. Exatamente. Uma amiga minha que é modelo na pandemia, falou, pô, ferrou, o que eu vou fazer? Não tem trabalho. Começou a fazer bolo. Hoje ela já abriu uma loja. Legal. De doces. Então, a galera tem que... Tem muita coisa pra fazer. Tem gente que passeia com cachorro. Parece real, mas pra uma pessoa mais humilde, é uma grana que ela faz no bolso, em vez de ficar dependendo só do trabalho. E tomar cuidado com metas que não são alcançáveis. A gente tava falando isso hoje, né, primo? Uhum. Começa com uma meta de mil. Depois você sobe pra cinco, pra dez. Sim, perfeito. Não começa com um milhão. Então, realmente o cara desanima. É que o cara, exatamente, o cara fala, ah, preciso ter um milhão, ir pra terra e chegar nisso, é... Bola, você nunca conseguiu fazer? Fazer? Qualquer coisa. Você liga pra gerente pra fazer pra você? Você nunca conseguiu bola, sentar? Não. Você olhar? Você nunca conseguiu? Qual é a tua dificuldade? Eu queria entender que eu acho que é a dificuldade de muita gente. Eu não tenho nem interesse. Não tenho. Uma coisa que eu cago. Não sei, mas não pode. Foi um argumento matador esse. Papai, papai. Por que papai? Você. Não, eu não preciso, obrigado. Você não paga as suas contas? Quem paga as suas contas? Eu pago minhas contas. E o que sobra? Você faz o quê? Compra carro. Poupança. Já fiz isso hoje em dia, não. Hoje em dia não faço mais nada. Papai guarda. Papai que guarda? Papai guarda. Só papai? Mas você não tem vontade de aprender com a Carol Dias? Zero. Nossa Senhora. Com ninguém, né, Carol Dias? Pode vir o... Muito obrigado pelo convite, galera. Pode vir o Dono e não. Pode vir o Silvio Santos. Eu acho do caralho vocês virem aqui por causa disso. Porque você vai entendendo a coisa. Mas eu já tô velho. E daí, ó. Esse é outro erro. Cera 100% voltado pra pobres no YouTube. Mas isso é do caralho. É, e aí é aquele negócio, né? O pessoal falou assim, poxa, Duda, você pegou um nicho muito bom, né? Não, não. Rico que é nicho. Pobre é o Brasil inteiro, né? Então eu falo pra muita gente sempre adaptado pra essa realidade do pobre. Pra galera que tem pouca grana. Sim, sim. Como começava a sua mentalidade. Combrações com ticket de referência. Com 50 cruzeiro. O passe, né, de papel, né? Onde aplicar cinquentinha, centinha. Sim, sim. A partir de um real. A partir de um real. Sim, mas eu não falo só sobre investimento. Eu falo principalmente sobre mudança de mentalidade. Sobre renda extra. Sobre como ganhar dinheiro e não ficar dependendo de um salário que é uma merreca. Que não vai mudar a vida de ninguém, né? É muito legal o canal dele. Você tá nessa há quanto tempo, irmão? Como é que começou o Primo Pobre, velho? Cara, na verdade eu nunca fui dessa área de finanças, né? Eu sou músico, né? Ah! É. Eu... Que caralho! Mas todo músico é um matemático. É, tem muita coisa, né? Desde Pitágoras, né? Mas música é matemática. É. Só que eu sempre gostei muito de ensinar. E como eu não tinha pedagogia, eu ensinava dando aula particular até que eu comecei a postar vídeo no YouTube. Aí em novembro de 2020... Só que assim, o meu canal não tinha nenhum segmento. Eu postava qualquer coisa que me desse na telha lá, porque eu só tinha 30 inscritos. Aí um dia... Se você for o que desse vontade, você colocava. Qualquer coisa. Tanto que se você for ver meus vídeos antigos, tem vídeo ensinando como trocar tomada, como lacerar um tênis que tá apertado, sabe? Sem segmentação nenhuma. Informação... Mas de música não tinha nada. Não, aí de música era um outro canal separado. Ah, separado, tá. Só que eu trabalhava como auxiliar escritório, essas coisas normais assim, né? Trampo CLT. Aí em novembro eu descobri como fazer amortização de financiamento. Que é um negócio que você paga uma grana a mais pra quitar mais rápido a tua casa. Tá, perfeito. Aí eu falei, bom, tem 30 inscritos aqui, vou postar um vídeo, quem sabe ajuda. Vou ensinar os 30. Eu vou ensinar os 30, né? Pelo menos metade, 15, vai ver, né? Aí eu postei o vídeo. A galera, peguei o celular, né? Tinha chegado o trabalho. Hoje eu vou ensinar como fazer amortização. É assim, é assim, é desse jeito e tal. E mesmo se você for pobre, isso aqui pode mudar a tua vida. Não esperava muito. Aí quando deu janeiro, começou a viralizar o vídeo. 10 mil views, 50 mil, 1 milhão, 2 milhões. E hoje ele é o vídeo de assuntos financeiros mais visto no Brasil. Tá indo pra 9 milhões de views. Caralho, velho. E em um mês o meu canal pulou de 30 inscritos pra 230 mil inscritos. Puta, que demais. E de repente a galera começou a pedir. Pô, Duda, eu quero saber mais. Aí posta outros vídeos. É uma coisa que a turma tá interessada, né? A gente tava falando disso, né? A galera tá querendo começar a investir. Porque, querendo ou não, é uma aposentadoria que você faz, né? Você não está dependendo do chefe chato. O ensino dele foi meio teu ensino, né, cara? Porque você nunca imaginou mexer com isso. Não era da área, né? Nunca. É uma surpresa. Eu confesso, eu fiquei... Eu também. Não. Mas aí eu me deparei com uma menina... Manda bem demais, cara. Muito boa. Você é muito boa. Obrigada. Vocês são demais. Você é muito boa. É, eu sempre me preocupei com dinheiro. A gente sempre fala isso, né? O André também, meu irmão, trabalhou muito tempo em banco. E a gente sempre foi... Eu sempre fui econômica. E é uma coisa que eu acho. Não pode gastar mais do que ganha. Porque, você sabe, tem uma galera que gasta muita grana e... Não gasta três vezes o que não tem, né, amor? Exato. E aí, meu... A gente sempre está aqui falando para a turma, né? E é o que a gente estava falando, né? O Bande fala. Não, só desde a época do pânico você já era assim. Já. Quando você era paniquete. Você ganhava uma grana. O André fala que eu sou muito bom de vaca. Não, ela sempre foi pão dura, cara. Sempre. Até hoje, até hoje. Mas pão dura... Buraco. Ah, também não pode. Não, exagera um pouco, mas... Não, é. Não pode exagerar. Não, é. É que é o seguinte, o apartamento... Se morar numa maloca, né? Não, é que assim, o apartamento lá é top. Só que é top, mas é... Porque assim... Isso aqui é antigo, né? A tomada quebrou. Aí hoje o André foi ligado, descarga, estava coisado lá. Vazando. Faltou a... Tem que fechar o registro. Mas você não arruma. Não, pra quê? Cara, eu vivo bem lá no AP. Porra, mas isso aí é básico também, né, caralho? É, cara, o meu fogão, ele... Colocar a porra da boia na descarga. É preguiça. Não, vou trocar, né? Não é a boia, não. É o negócio lá. Puta mão de vaca, caralho. Não se for, quebrou. Carga no geral, né? É. Não tem um trocalando. Tem que ir lá na rua pra dar descarga. É, porra. Vai cagar no vizinho. Agora o fogão, eu tô precisando, viu, gente? Se vocês quiserem me dar um fogão, porque o fogão é o seguinte. Tem um truque lá. Você liga ele, ele começa... Aí o André... Mas como é que faz? Aí pega a faca, puxa e pronto, parou o barulho. Olha que mendigo. Gambiarra. Você sabe que quando eu comprei meu fogão, quando eu fui mudar pra minha casa, que eu moro hoje, sempre dava merda nos fogões. Aí eu falava, cara, não é possível. E o Godilon prazo... Mas que que isso de merda? Da merda, né? Da merda dessas... Muito problema, muita... O fogão tava torrando rápido. Falei, cara, não quero ficar comprando fogão, mano. Toda hora. Cheguei na loja e falei assim, amore, eu quero um fogão foda. O cara pegou a galera e fez assim, ó, pá, no fogão. Trinta anos de garantia. Eu falei, quanto custa? Não interessa, eu quero esse. Amorei. Fogão blindado. Nunca mais teve problema. Já tá aí seis anos e tem mais vinte e quatro pra não dar problema nenhum. É, isso é uma coisa que economista também não explica. Tem coisa boa, custa caro, né? Não tem jeito, cara. O barato sai caro, né? Você não vai... Pronto. Então, aí eu pensei nesse... Tipo assim, cara, eu quero um fogão à prova... Mas eu não sabia que você era mão de vaca desse jeito, cara. Eu sou, mano. Tem um monte assustado. É, não, ela é mão de vaca. E tá sempre reclamando que tá sem dinheiro, mas a gente sabe também. É mesmo? É, exatamente. Chorou, né? Porque tá tudo na bolsa. Quando o dinheiro tá na bolsa, não temos mesmo, né? Se não tiver dividendo, não tem dinheiro. É, exatamente. Passa fome. Tá investido no frisão. Mas esse dinheiro, cara, ou não, tá no caixinha pra próxima queda. Puta, tá lá no caixa, mas eu vou falar, mas eu sempre fui meio... Hum... Maldito. Amo Alagoa. O norte-alagoano, pra mim, é o supra-sumo do Brasil. É, o nordeste-alago. É, o nordeste-alago. É, o nordeste-alago é demais. É verdade mesmo. E não precisa ser, às vezes, uma viagem de 15 dias. Cara, vai viajar 4 dias. Vai acampar aqui em Itu, velho. Você já vai espairecer um pouco, sabe? Mudar tua mente. Acampar. Acampar é louco. É que não é tua cara, né? Bola, mar... Ele não cabe nem na porra da barraca, irmão. Não, tem trailer. Você tá magrão. Tem trailer hoje em dia. Você tá magrão. Não, mas sabe, Gui, abri, você não acha? As pessoas tão vendo os influencers indo pra Maldivas. E aí você fica acompanhando aquela brogueira. Mas é, eu falo, você não pode seguir a vida do Instagram, irmão. Exatamente. O Instagram. Aí a menina começa a criar uma ilusão. Não tem ninguém triste. Ninguém pobre. Todo mundo é... Ninguém pobre. Não tem nenhum casal brigado. Nada. O Instagram é um negócio do grande... É uma mentira da desgrama, né? É tudo uma puta... É a revista... É a revista cara. É tudo frozen. Tudo frozen. É humanizar a revista cara, né? Aí o nego tira foto em avião estacionado. E, pô, tô avião. É. O nego acha que o nego tem avião. E o outro tá na casa do outro, tira foto. Tô na casa... Nossa, eu já vi tanto isso. Tô na casa do irmão da Carol, falou que a casa é minha. É, tanto isso, boleto. Eu já vi. Ah, você me empresta o seu carro pra eu tirar foto? E sabe por que a gente fala disso aqui? Porque a rede social virou uma frustração enorme. A gente vê isso. Mas aí é o que o primo Paulo falou. A pessoa fica muito triste. A pessoa quer ter isso. É. Então ela tem o cartão. Ela fala, bicho, eu vou comprar esse tênis que o... E vou ser feliz um pouco. O Zé tá usando e você... E vai continuar a pobre. Foda-se que ele vai se endividar. É. E aí você nem sabe como é que tá o Zé. Então. Você entendeu? Exatamente. Porque a pessoa vê... Não tô criticando aqui o blogueiro, pelo amor de Deus. Porque eu acho que, assim, cada um tem o seu padrão. Ninguém tá criticando nada. Mas aí você vê aquela... Mas aí eu vou criticar já, já. Mas aí... É, o primo não deixa quieto. Mas aí você vê aquela pessoa... E, meu, você quer ser... Você se baseia numa vida, cara, que tudo bem que não é sua. Tá tudo legal se você tá começando ali com menos dinheiro ou viajando... Que nem o primo falou, pra um lugar mais... Mais de boa. Mais de boa, né. E tudo bem. Agora, o Instagram frustra as pessoas. Pra caralho. É isso que a gente fala. Tem muita ostentação, gente. Tem muita coisa que vocês veem lá... Que a gente sabe por... Que é tudo mentira. Pô, quantas vezes a gente vê amigo pedindo carro... Amigo pedindo barco... Amigo que quer tirar foto na casa... Amiga que não sei o quê... Não caiam nisso. Não, mas você pode tirar uma foto no barco. Né? Você pode. Não, eu digo assim, que a pessoa fica querendo... A pessoa que entende errado. Né? Você bola... Ninguém falou que era meu, né? Ninguém falou que era meu, não. Você vai andar no barco do amigo teu. Já andou? Já andei. Você não tira uma foto? Mas tira, vai. Dá um beijinho com a tua patroa. Você tirou a foto, você tá curtindo um dia, eu tô aqui hoje. O Instagram é isso. Aí o cara, caralho, o bolo tá de barco. Mano, ele só pegou... Ah, eu sei. Ele só foi convidado, brother. Mas isso que fode. É isso que fode, velho. É isso que fode, velho. Não é? O Instagram não tem uma pessoa triste. Pô, eu tô... Agora você não tá falando, olha, o meu barco que lindo. O meu cartão estourou. Estou puta triste, estou devendo 20 pavos. Não, ninguém vai vender tristeza no Instagram. Não vai, não vai, irmão. Cara, pior que eu falo. Nego tá todo cagado lá no Instagram, é a coisa mais linda do mundo. Eu também gosto. Eu gosto de postar no Instagram as coisas simples da vida, em vez dos momentos que eu tô gastando mais. Sabe? Mas isso é um perfil do meu canal. É, porque eu gosto que a galera do canal entenda como que é a vida, como ela é. Né? Só que aí por que eu falei que eu ia criticar? É... Cara, nós... Um dos pontos da educação financeira mais importante é a questão da mentalidade. A gente tem que ter uma cabeça boa. Sim. Eu faria Limes, é o Mindset. É, é o Mindset. Essas frescuras em inglês. Meu, fala a mentalidade, pô. É mentalidade. É mais falar inglês que português hoje em dia. Agora virou na moda falar Ruf Top. Pô, velho, fala a cobertura, cara. Ruf Top, né? Ah, eu vou pegar meu tesouro. É, fica mais bonito. Callzinho, callzinho. Aumenta o valor agregado para o proprietário. É, não. Se você vai falar com gente de agência, você não entende mais nada. Aumenta o ticket médio, zero. É, é, zero. Mas aí o que eu ia falar? Cuidado com as pessoas que você está seguindo no Instagram e não... Aí é a minha opinião. Sim, sim, sim. Me desculpa se vocês não concordar. Não siga gente fútil. O que é uma pessoa fútil? É uma pessoa que só usa o Instagram para ostentar. Cara, isso vai te influenciar a ser um babaca. Mas peraí. Se o cara segue a pessoa fútil, não é porque ela, de repente, é fútil. Então, mas é isso que eu estou falando. Não, é que ela está sendo influenciada. Ela busca ser fútil. É. Mas ela busca, porra. Mas quer ver? Eu vou dar um exemplo. A Shine. Por exemplo, nem entrar lá com o Sonho, hein? Ó, eu não sou uma pessoa que eu fico pensando em carros de importado e o caramba. Eu sou uma pessoa muito simples. Esses dias eu comecei a seguir um cara que o cara, mano, ele posta uns carros, velho. Sabe? Ferrari, Lamborghini. Mano, eu comecei a pensar. 4, 5 milhão, né? Eu comecei a desejar aquele carro. E eu não sou do tipo de pessoa que... Eu amo carro. Sim, sim. Mas eu não faço questão disso. Tipo assim, uma BMW X2, pra mim, já está maravilhoso. Ótimo, belo carro. Que é bem... Ótimo, caramba. Caramba. Mas a Sonho é bom. Mas uma ousada é 200 e poucos mil. Pô, Lamborghini é 5 milhões. É. Quando eu comecei a ver, eu comecei a ver que eu estava sendo mexido por aquilo. E as pessoas, elas são muito mexidas com postagem de gente que só fala de ostentação. E no meu canal eu falo que ostentação é a maior imbecilidade já criada pelo ser humano. Pobre... Mas se tem uma forma de você fazer cagada com o teu dinheiro e ficar mais pobre, é ostentar. Porra, mas o pobre já não tem nada. Isso aqui ainda é fudeu o sonho do cara. Eu quero mudar a vida do cara. Não quero que ele pareça rico. É exatamente isso. Não, mas o sonhar é gostoso, né? É. Então, só que aí, qual que é a ideia do canal? Não é... Mas não pode virar pesadelo, né? Não, mas só sonhar. Deixa o cara sonhar. Então, só que mexe, mano. Mas é o que ele falou. O cara sonha. Mexe? Ele começa pouquinho. Pô, o cara está com um relógio. Pô, esse relógio aqui, se eu fizer em 10 vezes, eu vou. O óculos. Eu vou. O tênis. Ah, óculos, vou em 10 vezes. A hora que ele comprou 50 coisas em 10 vezes, ó... O pior é que ele nem quer o relógio, cara. Então... Sabe o que ele quer? Status, né? Mostrar para o amigo dele que é o maior inimigo dele. Olha o meu relógio. É a aceitação. Exatamente. A aceitação, a aceitação. É do tipo, ó, o relógio... E vai ser o pobre eterno, né? O Kiko. O dublê de rico. O dublê de rico. É o famoso dublê de rico. É o Kiko, lembra? Com barquinho. Com barquinho de papel, chaves e o outro sempre com mullagem. É, é isso mesmo. Eu acho que às vezes a gente quer muito agradar o nosso amigo, que é o nosso maior inimigo. Exatamente. É uma questão de aceitação. Entre na minha casa, venha ver os meus... Porra. E isso é a maior... É o ego, né? Ele quer buscar amor. Ele quer buscar amor. Ele quer se tornar refém da pobreza. Porque tem dois dublês hoje. Antigamente era só o dublê de rico. Mas agora tem o dublê de trabalhador também. Que é o cara que não faz nada. A mulher que não faz nada. E fica lá. Eu tô trabalhando... Postando que tá arregaçando o trabalho. Morando na WeWork. Mas é mesmo. Então, esse negócio é muito sério. É muito... Eu penso muito nisso. Porque eu vejo as mulheres comentando comigo. Pô, mas eu vejo a menina lá. Ela trabalha só sucesso, ganha dinheiro. Mas será que é isso mesmo? Será que não tem problema? Todo mundo tem problema. Foi o que o Bola falou. Ninguém posta. Eu já sou contra isso. Eu posto. Às vezes eu não tô num dia legal, eu posto. Eu falo... Você fala, eu não tô bem. Eu falo, galera. Hoje eu não tô num dia legal. Pô, tem dia que a gente não tá tão bem. Eu falo. Por quê? Porque é normal. Tem dia que você não porta bem. Não, também acha. Acho do caralho. Entendeu? Aí você fala, pô, galera. Tá tudo bem. Mas hoje não foi o meu melhor dia. Então eu sou meio que contra esse negócio de não postar. Eu acho que tem que falar quando não tá bem também. Sim, da vida como ela é, né? Eu posto só quando eu tô afim. Quando eu tô bem. Quando eu tô mal... Ah, mas vocês dois quase não entram no Instagram. O Bola não bota. Eu entro. Eu posto pouco. O Bola entra pouquíssimo. Eu entro no Instagram. Eu entro, posto e tal. Mas eu particularmente, eu acho que... Eu, pessoal. Eu dou um limite porque... Existe um método, uma modalidade... Que as pessoas estão se expondo a um ponto... Em que as outras pessoas começam a comandar a tua vida. Sim. Tipo o show de Truman, tá ligado? Sim, sim. É o Jim Carrey. Aí a galera começa a querer dar satisfação. Fala assim, gente, pelo amor de Deus. Pra caralho. De tudo, né? Pra caralho. Mas isso é um vício. Aí o cara não vai percebendo. Quando ele vê... Que calça feia que você comprou. Caralho, tá feia mesmo, galera? Começa a dar... Ele se incomoda. Ele se incomoda. É, porque a pessoa carente fica naquela galera. Eu falo, mano, não é isso.